Olá, divos e divas! Hoje é dia de Universal. E a gente vai pro parque do Harry Potter, porque eu não aguento mais esperar. Entendeu? Eu esperei a minha vida inteira, a minha infância inteira. Então eu não aguento mais esperar. Gente, a gente tá desesperada, desde cedo. Eu não tô aguentando mais, eu acordei pulando, isso nunca acontece. Então assim, hoje vai ser um dia de cair o meu cu da minha bunda. Vai, gente. E pra acompanhar a gente, obviamente… Emoji Medeiros. Emoji Medeiros, ah! A Ranger Amara… A gente tá no Zordon dela, a gente tá no Zord. É isso, gente. A gente tá concentradíssima. A gente tá filmando. A gente não sei se tá filmando. É que eu tô filmando a câmera fantástica, eu não sei. Tá filmando você, liga? Tá, tá filmando. Tá lindo. Nossa, como eu tô legal. É a luz. É a luz. Olha, o Ranger é humilhando. Olha, é a luz. Olha, o da garra, o Ranger é a luz. Que shade! Nossa, Ranger! Que querida! Depois reclama quando o monstro invade a Bahia dos Anjos. Olha, então, um trânsito, gente. Olha isso. Você entra no parque e tem trânsito. É um absurdo, sabe? É um absurdo. Absurdo! Muda, Brasil! Assim, não tem como a gente aproveitar as coisas simples da vida. Poxa! Hogwarts, Hogwarts. Ó, querida Hogwarts, venha nos ensinar. Ai, você tá gravando? Não é pra gravar. Eu cantando o hino de Hogwarts, gente. Ah, você tava gravando? Ele tava. Ele quer eu fazer, eu passar vergonha no vlog. Amor, ele é namorado, ele casou com você. Ele já passa vergonha day by day. Isso é verdade. É, ele sente o que o Bertô sente, né? Olha… Mas é verdade! Eu não tô falando isso como uma coisa pejorativa. É uma coisa que é a realidade do Brasil. Olha que legal, gente. Aqui, o pessoal vai chegando e os carros vão parando um do ladinho do outro. É, mas é verdade, porque aqui é proibido você procurar, parar onde você quiser. Você é obrigada a parar na próxima vaga livre, entendeu? Ah, entendi. Ai, é bem mais organizado, meninas. É muito organizado. E depois tem que filmar que cada parte do estacionamento não chama tipo A1, A2, A3. Personagem. A gente tá no Jaws, que é o tubarão da Universal. Então, na Disney tem o do Pateta, tem da Sininho… Eu só paro no Harry Potter. Eu só vou parar no carro do Harry Potter, senão eu não paro. Mano, mas aí talvez a gente tenha que voltar outro dia. No Brasil tem o interior o quê? Da Xuxa… Isso. Ah, eu tô vendo um Hogwarts! Tô alufando. É ali, gente, é ali! É ali mesmo, amiga! Oh, meu Deus! Ai, eu tô chorando! Paramos no King Kong, gente. Porque aqui, segundo Maíra Medeiros… Ela já falou, né? Já. Ela já falou. Mas eu vou falar de novo, porque o vlog é meu. Deixa essa volta! Aqui, segundo Maíra Medeiros, os estacionamentos têm nomes de personagens, né, amiga? Isso mesmo, Eduardo. E não é só isso. Esse parque maravilhoso vai trazer você pra viver as suas maiores fantasias. Vem comigo! Olha que absurda! Viga assim, ó… Você não sabe, galera! Aqui a gente vai ver muita coisa legal! A gente vai ver o Harry Potter! Desculpa, a gente deve estar com tontura, vocês. Olha a cara do Eduardo de Apreensivo. Olha ali, ó. Nossa, gente, eu tô morrendo! Só de ver a placa, eu tô morrendo. Nós estamos aqui na entrada dos parques, ó. Pelo jeito, a fila é bem rápida, não demora muito. E a gente vai mostrando de pouquinho pra vocês aqui. E depois dessa entrada com uma revista, tem agora outra passarela aqui, ó. E a gente já tá chegando ali, onde tem… Como chama isso mesmo? City Walk. City Walk. City… City Walk. Tudo que me falaram é que eu acredito, porque eu não sei nada, então… Maíra falou que lá tem várias coisas de comer, beber… Exato, beber… Lá que se divide nos parques, assim. Isso! É isso, né, miga? É, miga. A gente tá chegando, então, na rua onde se dividem os parques, né. E onde a Maíra falou que a gente pode encher a cara com ela. Exato. Olha o bicho ali. Ai, gente, olha a dona monstra. A dona monstra. Eu quero morar nessa casa. Olha a cidade da Maíra aqui, ó. Ai, gente, que bonito isso aqui, olha. Nossa, é lindo! Eu achei lindo, nem começou eu já achei lindo. Né? Buba Gump, Universal Orlando Resort. Mas aqui a gente tá machucado com a legging que a moça está utilizando ali. Gente, olha essa legging. Não tem no Brasil, meninas. Mas a gente tem que vir confortável. Aqui também eles pagam as pessoas pra ficar vestidas daquelas roupas quentes de bicho, vendendo algodão doze. Mas é que aqui eles também, aqui que começou tudo isso. Camarão ali, coitado. Ai, a gente tá passando, ela bateu maçã. Eu já gravei eles, ela tá dando uma agressão aqui, gente. Tá dando uma agressão. Olha, os homens azuis. Dona Tim, chama nós três. É, Dona Tim! É muito chique. Gente, eu tô me sentindo em Mauá. É a mesma coisa. Aqui você fala de tomar um banho, meninas, ó. Acho super prático. Super prático. Tô morrendo, tem uma fábrica de chocolate ali que eu já tô morrendo. Eu lembrei do Willy Wonka. Olha a fábrica. Podia ter o Zuntalumpa. Não é do Willy Wonka, não. Ah, mas eu vou fingir que é, gente. Ah, a gente vai fingir que é. Eu vou fingir que é. É, olha, eu vou até ali mostrar assim, porque eu sou dessas que vai e mostra. Olha que coisa mais linda, gente, isso. Eu amei a música. Eu amei, gente, tá vendo? Esse é o espírito Disney, entendeu? Porque a gente tem que estar na Disney, mas tudo bem. É isso mesmo. É isso, meninas. Tem certeza que são latinos, porque latinos sempre estão animados, gente. O gringo não faz outras coisas. Faz cinco minutos que eu tô aqui, eu já quero comprar o parque inteiro que eu tô vendo. Isso aqui tem na 25, gente. Também tem no Brasil. Isso você encontra no Brasil. Espirra na cara, tem. Olha, isso aqui é capô, nesses boné fichados. Olha a Gabi Fadel, olha a Gabi Fadel. É verdade, Gabi Fadel. Oi, amiga… O Luba ali também, ó, a Dana Luba. Vários youtubers, gente. Vários youtubers. A Maíra Medeiro. Olha, que coincidência! Mentira! Mentira! Ai, vocês estão aqui também! A Sabrina Sato aqui também, ó. É a Ranger Amarela, você respeita as origens dela. Ela tá aqui pra inauguração do parque do Power Ranger. Do Power Ranger, exato. Gente, olha essa fábrica de chocolate, eu não tô acreditando nisso. Que fofo, né, mano? Que fofo! Gente, é muito lindo. Esse avião aqui do lado. Você quer ter um avião aqui do lado? Tá feliz, Jay-Z? Meu Deus do céu, o gato de botas! Gente, o dono gato! O dono gato de botas… Você acha que eu não vou tirar uma foto com gato de botas? No Brasil, eu já tirava assim… Imagina aqui, que eu não vou passar vergonha disso, com certeza. Vou mostrar pro Dudu, gente. Isso! Ai, eu quero! Gente, o gato… Nós estamos na fila pra tirar foto com gato de botas. Maturidade. Maturidade. A gente encontra por aqui, né. Já tô quase esquecendo do Harry Potter, mas não. A gente vai primeiro, o gato de botas. Agora você vai lembrar. Gente, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato… Gente, olha que lindo! Gato de botas! Olha isso, gente. Que medo! Nossa, eu teria medo se eu fosse criança. A gente tá numa parte aqui do parque que precisa passar pra chegar no parque do Harry Potter. Ai, gente, olha o castelo ali atrás, meu Deus do céu! E aqui é bem Maíra Medeiros, tudo isso, ó. A Maíra ficou pra trás pra comprar o ingresso, porque ela não tem ainda. Tudo colorido, gente. Tudo colorido. Nossa, isso aqui é… Parece a Lady Gaga, olha. Claro que a gente fica falando Disney, porque pra gente tudo é Disney. É, tudo é Disney. Olha o Grinch ali. Mas isso aqui é a Universal, tá, gente? Olha o Grinch. Esse é o parque da Universal. Olha o Grinch. A dona Grinch, chateada nesse calor que tá aí dentro dessa roupa. Nossa, como eles aguentam, gente. Nossa, não sei também. A Sandra falou que eles ficam pouco tempo, aí vai revezando, vai trocando. Diz ela, né. Faz aqueles pro dia inteiro. Com certeza. Seu Polícia. Ai, dona Polícia. Dá pra tirar foto com ela, ó. Dá pra tirar foto com tudo. Tem loja pra você gastar dinheiro. Tudo bem. Se você não for rico, aqui você se corte. A gente tá fodida, na verdade. Dá pra levar só as plantas que a gente arranha. Isso, vamos levar essa lata de lixo aqui pra casa, ó. Vai ser ela mesma. Gente, olha o Dumbledore ali em cima. Não é o Dumbledore, gente. A Sandra tá acreditando, ele tá zoando, Sandra. Você não conhece? É o Dumbledore, sim. Gente, mas posso falar? A água aqui é fedida. Nossa, tá um fedorzinho. A moça ali… Chateadíssima ela. Ela confunda. E aí, você aí já? Ai, vamos! Gente, o Eduardo… Ele tá chegando. Já tá ficando, já… Eu já tô chorando, já. Ai, meu Deus. A gente precisa tirar uma foto nessa pedra, gente. Essa pedra tem perto da casa do Hagrid. Ele tá abitudo. Olha a cara dele, gente. Para de me gravar! Equipe, vai. Tem momento, poxa. Aqui é o trem, né? É o trem, a gente pode pegar. Aqui é o trem, gente. Vai pra Mauá. Gente, olha isso aqui. Olha o… Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não chora, amor! Gente, olha isso aqui! Pessoalmente, gente, vocês não têm noção. É muito… Nossa, eu tô chocado. Chocado! É muito bonito! E o Eduardo, o quê? Já está louco nas coisas das lojas, né, claro. E essa neve aqui em cima, dá até dor no coração, porque tá um calor. Gente, olha o castelo daqui. Nossa, eu tô chocada. É esse brinquedo que a gente vai agora? É, é o da Vassoura. Eu tô desesperado, meu Deus do céu! Agora a gente tá indo… Aqui tem um brinquedo. Qual o brinquedo, Sam? Aqui é aquele da Vassoura, que bom. É, a gente não conhece, né, Sandra? É, aquele como se a gente viesse todo final de semana aqui. Ah, eu achei eles, né. Olha os detalhes disso. Vocês vão ver dentro. Só quem deu os livros sentiu falta dos javales alados na entrada do castelo no filme. Olha aí. E aqui tem. Javales alados, não tem no Brasil. Não tem. Traduzindo, não tem no Brasil, meninas. Ai, pena que não tem, naquela batalha dos… A questão daquele abrigo, ó. Olha aqui esse ângulo, que legal, gente. Gente, meu Deus do céu, gente. Gente, meu Deus do céu, eu tô gritando. Nossa, eu tô dentro da escola, meu Deus do céu! Senhor Jesus! Eu sou isso, sentindo na escola, eu gritaria do nada. Tô na Masmorras, onde fica a Sonserina. Gente, cadê? Cadê os alunos? Olha a… estátua de um olho só, a bruxa. Gente, é verdade. A corcum, a bruxa corcum. Nossa, 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 hoje série de espelho. Não vimos nada. Meu Deus do céu! Classe de poções. Gente do céu, onde a gente tá? Tô perdida. Ai, as estufas, as estufas. Daqui a pouco a gente sai lá na praça de alimentação de Hogwarts. Olha, a Hermione tá ali na frente. Aqui a gente tá numa fila de um brinquedo que é como se fossem as estufas de Hogwarts. E ali tem as mandrágoras, gente. Aquelas plantas que gritam. Gente, você lembra no filme? Enlouquecida! Aqui você vê o salão principal de Hogwarts ainda, ó. Ó, Hogwarts, Hogwarts! Ó, querida, Hogwarts! Tá ficando o tom da fila. O Eduardo falou que as trilhas aqui ficam tocando, que eu tô vendo umas musiquinhas. São todas do filme. Todas do filme. Ai, as carinhas das mandrágoras. É verdade, meu amor! Gente, os quadros. Os quadros. E o melhor é que não tem textura de televisão, tem uma textura de quadro. Tá meio escuro, está meio escuro, gente. Mas a gente vai tentando aqui ver. O Eduardo tá chocadinho, sim. Gente, olha isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da escuridão, né. Mas olha isso! A gente tá agora dentro da sala do Rodorga, a diretoria. Só que tá muito escuro, não dá pra ver direito. Os quadros dos diretores… Nós saímos de um simulador agora do castelo, gente, que eu fiquei passadíssima. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu não respirava. São muitas emoções, gente. Muitas emoções. É uma vassoura que passa por todo o universo do Harry Potter. Os dragão quadribol. Nossa, a parte do quadribol é incrível. Gente, e é legal que antes tem todo aquele tour, antes do brinquedo. Então você vê muito… Conhece todo o castelo, isso. E depois tem esse negócio que é muito divertido. Agora a gente vai numa montanha-russa que chama do hipogrifo, do Hagrid. E aqui atrás tem a casa do Hagrid, ó. Vamos entrar, vai ter na porta. Ai, gente, eu quero tomar um chá com o Hagrid. Poderia ter o cachorro dele, né, aqui. O canino. Hagrid! Ai, dona Hagrid, me parece uma xícara de chá. Gente, nós estamos numa montanha-russa agora. E tá subindo um negócio aqui, e eu tô com medo de derrubar o celular. Nossa, parece bem mais alto do que parecia. Eu tô com medo. Ai, meu Deus! Olha isso! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai, eu passei a samba, gente! Muito bem. É super tranquila. É só isso? Ai, gente, eu quero mais! Com o celular na mão! Eu fui que eu sou afrontosa! Gente, agora o Eduardo vai provar a cerveja manteigada. Todo mundo fala que é ruim, mas enquanto eu não tomar, não vou sossegar. Tem que tomar, cacete, mesmo sendo ruim. Tem tantas coisas ruins que a gente toma. Finge que gosta. Finge que gosta, só porque é fã. Sabe quando é ruim, 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 mas a gente fala que é bom? Exatamente. Tem até um easily ali, ó. É verdade! Ah, vou lá tirar a foto, gente. E a Lully tô conversando, né? Ele pedindo pra ela fazer mais filmes, pra ele ficar sem emprego. Eu adoro que tá um inferno. O bom é que tá fresquinho, né, gente? Tanto que o boneco de neve nem derrete. A neve não derrete, a neve é mágica! Que uma escola daqui, gente? Olha, eu quero estudar nessa escola. Gente, será que tem cota? Espera que não tenha! A gente tem que aceitar fiesta, porque eu fiz fiesta. Ah, louca! Petralha! Gente, aí eles vendem com uma caneca que tem ali. Vocês acham que eu não vou comprar caneca? Lógico que eu vou comprar caneca ali, ó, que vem com aquela caneca. Olha, as canecas de casamento. Não é! Ai, que fofo! Ai, esse foi de abóbora! Só pela embalagem, né, amiga? Amiga, pega que eu vou levar um desse. Lá vem os acúmulos, lá vem os acúmulos. É open, gente. É open! É open! Rolling, obrigado pelos mimos, Rolling. Adorei, miga! Se você quiser conhecer mais sobre todos esses drinks desse parque maravilhoso, é só você clicar aqui no arroba da JK Rowling, que ela vai falar tudo pra vocês. Olha, gente, é igual do filme, miga! Ah, é do filme? É, o suco de abóbora que eles bebem. Eu não falei pra você que eu não sabia muita coisa? Eu sei de tudo, gente. Eu nem me abriria. Não, a gente vai beber. A gente compra um pra beber e outro pra acumular. Não a gente faz um, gente. Isso não, miga. Eu bebo esse e fica assim mesmo. Gente, eu queria comprar tudo aqui. Tudo, qualquer coisa, eu quero comprar. A água é do Harry Potter, ó! Intimaria! Vem com magias. Hum, eu quero. Gente, isso é um clássico pra quem for de Harry Potter. Eu vou muito fazer a linha da Maria Braga agora. Se for bom, eu vou agachar. Se for ruim, eu vou fingir que é bom e vou agachar mesmo assim. Tá bom, vou agachar. Ela agacha na mesa quando é bom. Ela dá uma… Ela faz um agachamento. Uma sentada. E aí? Parece um caramelo, gente. Não é ruim. Parece um caramelo? É muito gostoso. É um cerveja de caramelo. E não agachou por quê? Não agachou por quê? Ó… Agachou, agachou. É bom, é bom. Parará, é bom. É a própria Ana Maria Braga. Nossa, é muito gostoso. A própria Ana Maria Braga. A própria Ana Maria Braga. Eu achei bem gostoso. O Louro José? O que você diz, Louro José? É um caramelinho. É bom sim, gente! Cerveja manteigada, não é ruim. Ela é fã do Senhor dos Anéis, não pega a opinião dela. Fã do Senhor dos Anéis, a gente não considera. É grosso. É um grosso funcional. Ah, você não gosta de grosso? Deixa eu experimentar. Hum… Hum! Bom sim. Tem que agachar, né? Gostou de um caramelo com água. Isso que eu ia falar, é um caramelo aguado. Diretamente de Hogwarts. Vingar de leve e rola. A vara quer ral. Arrasta a tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Agora a gente tá indo pegar o trem que leva pra parte do Beco Diagonal. Aí tem uma entrada ali da estação. Tem uma atração em construção também, que parece que vai ser uma montanha russa inspirada na falência proibida. Cadê a magia pra construir as coisas agora? Cadê, gente? A gente quer agora um negócio. É que não pode ter magia fora do… De Hogwarts. Mas a gente tá em Hogwarts. Ah, é verdade. Explica essa, Rowling. Eles estão… parece que estão construindo um salão principal em tamanho real ali, por causa da montanha russa, ó. Dá pra ver daqui, ali atrás. Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Olha a estação, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa do filme, isso aqui, ó. Quando eles estão indo embora. Não sei. Se vocês estão com dúvida de qual filme que mostra direitinho o Enigma do Príncipe, quando eles estão voltando dá pra ver essa parte. A música. Tá ficando musiquinhas. Ai, Dona Fila, era só passar aqui direto. Meu Deus do céu. Ai, gente, nós vamos pegar os peças de Hogwarts. Obrigada. Ai, meu Deus do céu, é a mesma coisa. Eu vou morrer, eu vou morrer, gente. Meu Deus! Ai, eu tô na cabine do Harry Potter. Não sei o que, gente. Ai, a gente tá indo pra Hogwarts… Ah, não. Quer dizer, a gente tá indo pro Beco Diagonal agora. Próximo desce. Gente, eu vou descer em Mauá, tá? Eu vou descer. Olha! Tchau, amigo! Até mais, falou. É nós que nos abrugiam. Ali, ó. Saiu. O Harry, o Harry, o Harry e o Harry… Ah! Aqui a cor rusa. Mas tava aí, ó, no simulador. Ah! Nós estamos em King's Cross agora, que é a estação. A gente desceu aqui agora, depois do simulador. E eu tô muito morta do meu cu, gente. Eu tô muito morta do meu cu. Olha, gente, aqui o caldeirão furado. No filme aqui, que você vai pra entrar no Beco Diagonal. E ali tem o Noite Bus, que eu já vou lá tirar uma foto, que eu sou dessas. Gente, olha que incrível, o Noite Bus. Ele não anda, eu acho, né? Ele não anda. Agora a gente vai entrar no Beco Diagonal, gente. Ai, de malinha! Olha lá, caldeirão furado! Deixa eu filmar aqui pra você. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Nossa, gente, que demais! Olha que ali! Ali é onde o Harry fica hospedado, no Caldeirão Furado. É verdade! E aqui é onde tem aquele muro que eles batem a varinha e abrem. Olha a loja dos Weasley, gente! Olha lá em cima, cara! Que demais! Meu Deus, não chora! Vamos aproveitar agora. Tá chorando pra dar engajamento. Para, lógico que não! Eu sei, já conheço esse truque, virilha, surto o pau. Vamos entrar na loja de doce? Vamos, gente, entrar na loja de doce. Vamos entrar na loja de doce, gente. As doceiras. Eduardo vai comprar um monte de doce, depois vai comprar uns 70 sapos. O Raul tá pegando já uns 70 sapos. Quer pegar uma cestinha? Eu preciso de uma cesta, eu preciso. Não tem cesta. Como que eu vou comprar, então, dona vendedora da loja? A gente acha que a gente é mágica pra ficar carregando as coisas? O que está acontecendo, gente? A gente tá pegando um monte de doce. Porque a gente vai fazer um vídeo provando os docinhos aqui. Só que na loja da dona Rowley, não tem uma sacola. Não tem uma cesta pra gente botar as coisas. Não tem no Brasil, meninas, a cesta. No Brasil tem, aqui não. Aqui não tem, não tem cesta. Infelizmente. Eles acham que todo mundo tem poder mágico, você tem que carregar as coisas no ar. Então o Eduardo tá tendo que pegar as coisas e botar dentro ali do caixa. Tem uma confusão infernal aqui. Cupa da Rowley. Olha a mochila de coruja, amiga. Ai, e ela tá adubindo! O Eduardo tá pensando que tá naquelas provas de pegar as coisas no mercado. Supermarket. Supermarket mágico. Supermarket mágico, sim. Olha a compra do Eduardo, gente. Mais que a nossa compra do mês, não tá? Gente, não. Pelo amor de Deus! Aqui, a gente tá na loja de doces do Beco Diagonal. Você acha que eu não ia comprar? Mais do que a nossa compra mensal aqui, já vai dar. Ai, meu Deus! E ali, a loja dos Weasley, o caixa também aqui, ó. A menina tá levando o fofo, a gente tinha que olhar a gente também. Ai, vamos lá depois, né? Agora a gente tá comendo aqui, olha que muambeiras. Muambeiras nada, bebê. Mulheres que sabem o que faz, que se viram. Gosta sim, senta no chão. É a minha refeição, as cereais. Ai, que rica! Olha! Se vocês fizerem receita do shake e cereais, deixa nos comments. Deixa nos comments que a gente vai fazer. Não tem no Brasil. Não tem. Gente, ali é a casa do Sirius, mas tá muito cheia. Então nós vamos na outra, que não é a do Sirius. Mas do vizinho. Ah, então vamos. Então vamos, vai. Olha só, deixou a amiga aqui, ó, que veio do Brasil pra prestigiar, ó. Pra quê? Carregando tudo. Enquanto as princesas... Ó, Brasil. Tá pesado pra cacete. Eles compraram a loja de doce toda. É, tira uma foto, Link, agora. Um, dois, três, e... E aí, vocês bateram aí? E aí que nada sai, gente. Gente, Maria, que atrizes. Muitas atrizes, né? Gente, olha, também tem os bichinhos do Harry Potter aqui. É o pufoso esse. O pufoso que tá, ó… Parece o Fih. Parece que tá comprando a cabeça do Fih aqui, ó. Gente, a cada bicho aqui, os de pelúcia, o bicuço. Acho que a gente vai levar o bicuço pro Dudu, hein. Esse aqui é o Perebas. Ou o bicuço, o Perebas, que na verdade é um ser humano disfarçado. Não sei se vocês sabem. É o Pedro Pettigrew. Olha, olha o Diabreche, Fih. Olha o… Não, esse é o Sinistro, é o Sirius. É verdade. O canino tá ali em cima do Hagrid, ó. Ai, gente… Olha a carinha. Ó, linda. Uma graça, né. E tem um gato ali em cima, olha aquele gato. Gente, olha esse gato. Olha a cobra. Gostamos? É chique. Olha aquele ali. Ai, meu Deus. É o gato da Hermione, o bichento. Quanto custa ele? Vê de quatro. Você quer qual? Qual que você quer? Ah, ele tem que ver com você também, né. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! É o que o Hagrid joga pros outros… Pros bicuços comerem. E dá pra você… Ah, ele é um fantoche. É um fantoche. Eu já vi a boquinha dele. Gente, tem muitos bichinhos, Sofinha. Olha o tamanho do… Olha o tamanho desse… Poposo. Olha a Fox do Dumbledore. Rainha, né. Rainha, ela. Louro José do… Louro José do Dumbledore, gente. A Edwiges, ó. Ah, icônica. Icônica. Injustiçada. Morreu e ninguém ligou pra ela. Injustiçada. Eu não importo com você. Eu também não importo. Quanto custa o diabrete? Vê aí também. Vamos ver. 14. 14? Que dó. É gracinha, né. Parece você. Parece eu mesmo, ó. Você causando, ó. Mano, é igual o do filme, velho. É a mesma coisa. Detalhe, olha o nosso tamanho. Aí o tamanho dos crianças aqui atrás, gente. Por quê? Por quê? Maíra de olho. Maíra de olho. Parece que estão dando uma bronca na mulher que a gente fez amizade, ali, ó. Só porque a gente fez amizade. Você não briga com ela, porque ela é nossa amiga. Se você não briga com ela, eu não compro. Não fala assim pra nossa amiga, tá? Assim pra nossa amiga. Papada que dá pra você. Papada que dá pra mim, porque a gente não paga o salário desse pai gastando aqui. Ai, eu amei ela, a melhor funcionária. É uma maravilhosa, gente. Ela é brava, ela é afrontosa. Tudo bem, bem-vindo ao Ollivander. Você vai voltar e encontrar o WAN Keeper. Antes de você fazer, nós temos algumas regras rápidas. Meu Senhor Jesus, a gente tá entrando no Gringotts. E olha isso, gente. Ai, eu tô do lado, eu tô do lado de novo. Olha, você quer casa Bertolazzi? Você quer casa Bertolazzi? Gente do céu, o Temer tá aqui. Olha! Pela primeira vez eu digo, fica. Fica! Gente, olha, aparecem várias pessoas do Brasil. Ó, vamos dar tchau pra ele. Tchau, dona duende. Gente, a aplicação do queixo. Olha! Eu velho, eu velho, você assim, cheio de aplicação na cara. E alguém não pode olhar, gente, ó. Olha, amigo, olha. Ninguém vai te xingar, teu chefe não vai te achar ruim. Olha aqui. Como sempre, filma essa fila. O banco cheio, ninguém atende. O banco cheio, um monte de caixa disponível. E ninguém ajuda a gente, sabe? O que você trouxe de marmita hoje? É pra vocês, eu tô falando. O que você trouxe da marmita hoje? Não me olha assim, não. Olha, esse aqui, ó, cheio dos boletos na mão, gente. Olha. Não sabe que tem internet quando vem aqui, não? Moço, eu quero um empréstimo pra comprar um apartamento, moço. Uma vergonha, olha que banco lotado, sabe? Pois é, gente. Terceira idade aqui, ó. Eu tô aqui, é a terceira idade do YouTube. Não tem preferencial, sabe? Não tem grávida e não tem preferencial. E eu vou filmar mesmo, sociedade. Eu vou filmar pra vocês terem como tá cheio, isso é um absurdo. E um lustre caro desse, pra quê? Pra nada. Pra nada. Isso é Brasil, entendeu? Isso é Brasil, tá? Desde que o Pedro entrou aqui. A gente vai entrar no simulador agora. Gente, nós estamos aqui prontas para assistir A Queima de Fogos em Hogwarts. E aí tem o ritual da varinha, né? Que a gente vai ter que apontar a varinha pra cima pra poder fazer o barato acontecer. A sua quibe. Gente, por que será que a minha é a da cobra? Eu não entendi. É a cobra da caveira. Ó, por que será que a minha é a de maldosa? Pobreza pega.